Trabalhei como cabeleireira há mais de 20 anos. Chegou uma data, meu irmão pediu para me vender a casa dele, aí eu comecei a anunciar e aí os meus clientes de cabelo começaram a interessar, perguntando sobre casa, sobre locação, sobre venda, sobre permuta. E depois eu peguei o gosto para a coisa e não parei mais. No ano de 2008, eu consegui vender um imóvel. A pessoa que me deu esse imóvel para me vender, ela é minha amiga de bairro e ela não deu para a imobiliária que ela trabalha. Ela trabalha na parte jurídica e ela deu só para me vender. Eu tinha um grande sonho de viajar de avião. Trazendo esse negócio, eu consegui tanto ajudar meu filho a comprar o primeiro imóvel, quanto viajei de avião com meu esposo duas vezes. Nossa, foi uma glória. Eu aconselho quem pretende entrar no ramo, legalizar, porque enquanto não está legalizado, a gente não consegue. A gente trabalha meio no escondido, medo da fiscalização. Todo mundo fica chamando a gente de picareta, picareta, acha que não sabe fazer. E de repente, a gente vira um profissional, que a gente pode abrir uma imobiliária. Tem os mesmos direitos que qualquer imobiliária poderosa tem. Pode vender imóveis financiados pela Caixa. A gente pode até ser um agente financeiro da Caixa mesmo. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa no Google. E aí eu descobri. O Instituto Monitor é filiado com o Cresce SP. E segundo, porque é próximo, porque eu conheço o Brás. A maior alegria é quando eu recebi o e-mail da Instituto Monitor, que eu tirei o 10. Nossa, eu vibrei. Foi uma glória. Foi muito bom. Nas minhas porções que eu vou recebendo, eu fiz um investimento num terreno e pretendo construir meu escritório imobiliário. E fazer uma equipe, se Deus quiser, montar meu site. Eu amo o que eu faço. E pra mim é muito satisfatório de ver uma pessoa realizar seu sonho. Então, o sonho das pessoas, das minhas amigas, que se tornam meus amigos, é o meu sonho, entendeu? Que é coisa melhor que isso. Então, eu faço parte da história dessas pessoas. Eu faço parte da história, mas eu faço parte da história.